A energia da 5D está incrível hoje, e todas as sementes estelares do mundo estão na mesma vibe, e isso é sensacional. E sabemos que o velho sistema mundial está passando muito rapidamente para a velha economia baseada em dívida, que hoje é muito duro. E os pleiadianos estão abraçando o vírus da cabala do medo em operação padrão, e este pós-naufrágil está espalhando muito rapidamente. Então, lembre-se que você é o único criador da sua realidade, e a pergunta é, como você quer que seja? E por favor, veja apenas a realidade que será para você com a sua vida. Sejam muito bem-vindos ao canal, e eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora, e para o seu coração. O mundo vive em um estado de transições imensamente poderosas, o que significa que precisamos ser ajustáveis e flexíveis. As energias estão trabalhando em um nível muito profundo, e de maneiras que nunca experimentamos antes. E nesse momento de descobertas, eu estou literalmente descobrindo que eu estou fervilhando de energia, de maneira que eu nunca fiz antes. E isso não está acontecendo apenas comigo, está acontecendo para muitas pessoas. E hoje pela manhã, viajando em meditação, estava sendo mostrado literalmente como a mãe terra está agitada e a natureza também. No agora, há uma vibração de renovação nos níveis mais altos. E nesse momento, é muito importante para nós despertos, e para os que estão despertando, pelo menos parar por alguns minutos do dia, para conectarmos com a compreensão de como descobriremos que há algo dentro de nós que está mudando rapidamente. Nem tudo está nas nossas mãos, e nem sempre seremos capazes de tocar, mas sentiremos. E como foi dito anteriormente, nossos corpos físicos estão sendo aprimorados ao máximo. E com isso pode haver tolerância alimentar. Eu, particularmente, comecei a comer muito mais frutas e verduras, e procuro sempre os vegetais mais puros, do tipo orgânicos e mais simples possível, porque eu sinto que eu não consigo mais aguentar comidas densas. Meus guias superiores me disseram que a frequência vibracional está aumentando rapidamente, e, portanto, frutas e vegetais são presentes abundantes da natureza. E, principalmente, aqueles que não têm produtos químicos adicionados, entre outros. E com ele, a dica é... Abençoe a comida e abençoe a água. E faz algum tempo que eu li algo do Mestre Ascensionado Saint-Germain, que realmente me chamou muito a atenção, e que eu estou praticando desde então, que diz o seguinte... Se você deseja mais vitalidade, você deve visualizar já tendo seus músculos cheios de energia de Deus, sua mente cheia de ideias vitais, vibrando e potencializando, na sua vida, luz e amor. E ele completa dizendo... Você deve sentir e saber que as energias de Deus estão fluindo pelas pontas dos dedos das mãos e dos pés, emanando para o espaço o brilho da saúde abundante e do rosto transfigurante. E isso é abundância criativa. E é o que vai nos salvar. É a criatividade. Então, precisamos agora entrar em graus mais altos de domínio. E realmente, este é o momento em que nós precisamos permitir que a transformação ocorra em todos os níveis. Gratidão por assistir a este vídeo, compartilhado com muito amor por Michele Vernier. E se você é novo por aqui, e se você gostou, inscreva-se no canal, clique no sininho. Clicando em todas, você fica por dentro de todas as novidades que acontecem por aqui. Curta, compartilhe, contribua com a nossa comunidade, deixando seu comentário ou a sua sugestão. É muito importante para o crescimento e o desenvolvimento do canal. E se você quer estar conosco na Conexão Gaia, entre em contato através do WhatsApp que está aparecendo agora ou na descrição do vídeo. Gratidão por apoiar e acompanhar o nosso canal. Desejamos bênçãos, muito amor, muita paz, muita luz para todos vocês e para a nossa amada Gaia. Namastê. Música 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 Música